Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em Rosa Amaral Relíquias de Santa Catarina. Hoje estou aqui em Araranguá para filmar a nossa igreja por dentro. Aqui é a paróquia de Araranguá. Eu já havia mostrado por fora e alguém me pediu para mostrar por dentro. Então, vamos lá. Desculpem a voz, que é gente de máscara. Às vezes fica difícil de entender. Com licença. Aqui é a entrada. Aqui é a entrada. Aqui é a água benta. Aqui no outro lado também. A igreja é bem grande. Ela já foi restaurada várias vezes. E aí E aí Um lugar muito bom, de muita paz, sempre tem uma música ao fundo. Um lugar muito bom, de muita paz, sempre tem uma música ao fundo. Um lugar muito bom, de muita paz, sempre tem uma música ao fundo. A perfeição da roça. Que lindos os bancos, os bancos todos em madeira. Está aqui a sacristia. A perfeição da roça. 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 Deixa eu ver que tem luz aqui. Dá um reflexo. Aqui. Outra porta antiga. Aqui tem outra pia batismal. Aqui tem outra pia batismal. Aqui tem outra pia batismal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e o seu comentário. E se você está chegando agora, se inscreva. Gratidão a todos. Fiquem com Deus. Tchau.